Olá, que bom estar com vocês. Mais um dia, mais um episódio de Teologia do Corpo, Seed by Seed. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello. Nós estamos aqui diretamente da Casa São Francisco de Sales, da Comunidade Semente do Verbo, no Rio de Janeiro. Nós somos da Pastoral Familiar e temos essa parceria bonita para poder trazer para você um pouquinho daquilo que a gente estuda, desse verdadeiro tesouro escondido da igreja, que é a Teologia do Corpo de São João Paulo II. A cada semana, um pouquinho em doses homeopáticos para dar tempo da gente ir digerindo, absorvendo toda essa maravilha desse conhecimento sobre o amor humano, nesse conjunto de 133 catequeses. Estamos chegando já no finalzinho dessa nossa jornada, estamos no quinto ciclo sobre o matrimônio. Nós falamos um pouquinho nos episódios anteriores, e se você não viu, você pode dar uma olhada na playlist do Seed by Seed, aqui na WebTV SDV. Então você confere lá, a gente tratou da sacramentalidade do matrimônio da igreja, depois o matrimônio como sacramento da ressurreição, perdão, como sacramento da criação, o sacramento primordial, ou seja, aquele primeiro sacramento que já existia como um protossacramento desde a criação do mundo, quando Deus disse crescer e multiplicar e vos deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, serão uma só carne. A gente já vê o início do sacramento do matrimônio aí, só que a gente comentava com vocês que esse protossacramento do matrimônio, ele foi instituído por Deus através dessas palavras que estão no livro do Gênesis, Ainda na época da inocência original, o pecado ainda não tinha entrado no mundo, e mesmo assim Deus já propôs ao homem e à mulher essa aliança de amor espelhado no amor da própria Santíssima Trindade. Os sacramentos vieram depois, vieram por causa do pecado. Como nós nos afastamos de Deus, então os sacramentos vieram para tentar nos puxar para perto de Deus, para nos unir de novo com Deus, ou seja, aquilo que o sacramento do matrimônio faz, une o homem com a mulher, os sacramentos querem fazer, ou seja, o sacramento do matrimônio, ele é o protótipo de todos os outros sacramentos que querem nos unir com Deus. A gente conversava com vocês isso nos encontros anteriores. Hoje a gente vai ver o matrimônio como um sacramento também, só que num outro prisma. Imagine que você tem um pai milionário, mais do que milionário, um pai trilhardário, que tem muitos e muitos bens, muitas riquezas. É claro que esse seu pai vai querer deixar toda essa sua riqueza para o seu filho, que ele tanto ama o seu filho muito amado. Mas imagine que você diz assim, não, não estou afim não. E o pai diz, meu filho, mas eu tenho todas essas riquezas, você é meu herdeiro, e eu vou deixar tudo para você, e você diz, não, não estou afim não, não quero não. É uma situação estranha, né? Você não acha? Pois é exatamente isso que o ser humano fez quando recusou a herança da graça que Deus tinha para dar. Preferiu um fruto proibido em vez de toda essa riqueza de herança que Deus tinha para dar. Tudo Deus colocou aos nossos pés, mas nós dissemos, não, eu prefiro aquele, aquela frutinha ali, que era a única coisa que a gente não podia ter acesso, em troca da herança da graça, desse tesouro que Deus tinha para nos dar. E aí, Deus nos deixou largados? Ah, é? Não quer não? Então tchau. Não. Deus ainda assim, continua indo atrás de nós. Por isso hoje nós vamos ver o matrimônio como o sacramento da redenção. Deus quer nos resgatar. A redenção é trazer de volta, é pinçar a gente de volta para o convívio, para a comunhão, para a vivência, junto com o próprio Deus. Nós que nos jogamos, nos precipitamos nas garras do mal, do pecado, e assim nos tornamos escravos do inimigo de Deus, que nos seduziu. Deus vem nos resgatar. Então a gente vai entender por que que São João Paulo II chama o matrimônio do sacramento da redenção. Só recapitulando, dando continuidade ao que a Tatiana comentou, da sacramentalidade da igreja. Não podemos nos esquecer que a igreja não é um sacramento em si, mas os sacramentos que são possíveis de recebermos através dela, sendo fonte nela própria, que busca reestabelecer toda essa ligação, toda essa ligação originária por conta dessa graça que nós tínhamos com Deus e que foi perdida. Essa graça que nós, livremente, a gente comentava no encontro passado sobre a liberdade, Deus, ao nos criar, nos deu a liberdade e por mais que ele pudesse influenciar em várias realidades nossas na liberdade, ele não poderia modificar, não poderia escolher por nós ele poderia até nos induzir por algumas coisas, mas a decisão final sempre seria nossa, como foi nossa, de nos afastarmos dele. Por isso ele buscou, de todas as formas possíveis, entregando, inclusive, o próprio filho, fazer com que a gente voltasse àquela graça original. Então a gente, ao perder essa graça, ao jogarmos fora essa graça de Deus, do que nós abrimos mão? De uma união íntima com Deus. Foi a primeira coisa, um convívio. Aquele convívio de quem está ali e é próximo, é amigo, é parente, é alguém que está ali como um irmão, como um pai, uma mãe, a gente abriu mão disso. E como essa ligação de Deus conosco é uma ligação muito forte, muito intensa, o próprio Deus diz que ele fez, o Deus criador, o Deus relatado no Antigo Testamento, ele fez uma verdadeira aliança. E aqui, quando a gente fala aliança, a gente pode fazer novamente esse paralelo, da aliança matrimonial mesmo, de Deus com o seu povo. Então a gente abriu mão dessa íntima convivência, dessa íntima relação com Deus e abrimos mão desse amor proveniente dessa íntima relação, que é semelhante a um amor matrimonial, que é o próprio Deus que se aliou a nós, fez aquela aliança profunda que a gente buscou, vamos dizer assim, repelir. E essa aliança que a gente repeliu, ela fez com que o matrimônio, aquela união íntima, perdesse a sua graça original desde a realidade, da perspectiva da criação. A perspectiva da criação era que, uma vez Deus nos criando e permitindo que a gente vivesse essa íntima união com Ele, a partir dali a gente pudesse usufruir, literalmente falando, todos os benefícios, toda a felicidade, todo o amor de Deus, mas a gente, ao abrir mão da graça, ao pecarmos, a gente quebra e a gente faz com que toda essa herança da graça de Deus, toda essa herança da oportunidade de estarmos juntos de Deus fosse ofuscada pelo pecado. O pecado acabou bagunçando tudo aquilo que Deus tinha planejado para nós, tudo aquilo que Deus tinha sonhado para nós e, curiosamente, Ele permitiu que isso acontecesse e que a gente também tivesse consciência. E aqui é importante fazer só um pequeno parágrafo, que a nossa alma, a alma que Deus nos infundiu nessa união íntima de corpo e alma, é uma alma racional, é uma alma que nos permite ter consciência daquilo que nós fizemos ao abrir mão da presença da graça de Deus e optarmos pelo pecado, infelizmente, e não estarmos mais em estado de graça, mas precisarmos agora de outros caminhos para podermos voltar ao estado da graça original, para podermos voltar ao convívio com Deus face a face. Basta a gente ver que em todo relato da Bíblia não há nenhum momento em que as suas criaturas tenham um encontro face a face com Deus. E ao criar o homem e a mulher para que vivessem lá no original, lá na inocência original, era um convívio face a face com Deus. Era um convívio onde nós poderíamos ter essa presença viva. Então, imagine, era o que a gente sonha hoje de viver na vida eterna, mas poderíamos ter vivido sempre. Se não tivéssemos abrido mão da graça de Deus, poderíamos hoje viver na presença, no dito gozo eterno, naquela felicidade que não tem fim. E é difícil até para nós, humanamente falando, justamente por conta desse pecado que nos afastou de Deus, pensar numa felicidade que não termina. então vejam o que nós abrimos mão ao romper essa aliança com Deus de vivermos efetivamente uma felicidade eterna. Esse era o convite de Deus. Esse era o plano de Deus para cada um de nós. Para a nossa sorte, o Deus que nos criou não perdeu a esperança e voltou fazendo tudo que fosse possível para que a gente restabelecesse essa ligação com Ele. É verdade, tanto que o sacramento do matrimônio existe exatamente para isso, ou seja, o matrimônio, essa busca da união e da comunhão do homem e da mulher no amor para espelhar o amor do próprio Deus, ela permanece na economia da salvação, ou seja, no plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. então o matrimônio permanece, ou seja, aquele matrimônio, aquela graça sobrenatural ou como o termo que o Papa usa, aquela gratificação que existia lá no Gênesis antes do pecado original, nós perdemos. Mas com a redenção que Cristo veio trazer, que é uma redenção profunda, uma redenção do coração, nós temos uma nova gratificação. Então, o sacramento do matrimônio vem justamente nos ajudar a recebermos essa nova gratificação. A gratificação é como se fosse um prêmio, em alguns cargos no mundo do trabalho mesmo, alguns servidores públicos, por exemplo, podem receber uma gratificação. Uma gratificação é um prêmio mesmo, é algo extra que você não merecia, ou seja, você é diferente dos outros, então, diferentemente dos outros, você vai receber essa gratificação. Como você se destaca, como você é especial, ou você faz um trabalho especial, o seu patrão te dá uma gratificação, um bônus. É exatamente isso que Deus quer fazer, mesmo sem nós merecermos. Quem mereceu por nós foi Cristo, foi Ele que reabriu as portas da graça e, por isso mesmo, pelo sacramento do matrimônio, hoje, nós que vivemos no tempo chamado histórico, o tempo do pecado, mas também o tempo da redenção de Cristo, isso tudo pode ser atualizado na nossa vida. Então, a graça pode chegar até nós, mesmo com os nossos defeitos, as nossas limitações, os nossos pecados, mas essa nova gratificação de Cristo pode nos alcançar. Merecer, nós não merecemos prêmio nenhum, mas Ele merece. Somos filhos de Deus no filho, pelo filho, com F maiúsculo, nós somos filhos. Se a gente pensa na palavra gratificação, o radical dessa palavra é o mesmo de gratuidade. fica muito claro que Deus muito mais do que nos gratificar, Ele quis gratuitamente, sem querer absolutamente nada, em troca, nos trazer de volta para a sua presença. E trazer de volta para a presença de fato é algo que marca muito nós, enquanto seres humanos, que a gente fica até por exemplo, quando estamos diante do Santíssimo Sacramento, estar na presença de Jesus sacramentado, estar na presença, esse foi o grande objetivo de Deus ao gratuitamente nos dar essa gratificação. Por isso que, como a Tatiana já falou em alguns encontros atrás, o matrimônio, o sacramento do matrimônio nunca deixou de ser aquela plataforma, aquele alicerce para que pudéssemos, a partir dessa união íntima com Deus, voltar ao convívio com Ele, voltar a estar na sua presença. A graça foi perdida, mas essa graça pode ser reestabelecida em Jesus Cristo, através dessa união íntima e tudo sempre espelhado. Por isso que o Papa São João Paulo II sempre toma muito como referência a epístola de São Paulo aos Efésios, porque é grande esse mistério e aqui novamente esse mistério da união de Cristo com a Igreja volta à nossa reflexão porque é algo percebido e desejado por Deus desde sempre. É aquele mistério que nós falamos desde toda a eternidade presente na mente de Deus, presente na realidade e no sonho de Deus, por saber que nós precisaríamos por conta do risco da nossa liberdade de querermos nos afastar dele, de voltar ao seu convívio, de voltar à sua realidade. Então é importante a gente perceber que Deus não nos esqueceu e manteve a mesma forma de ligação que é se unir profundamente a nós através do sacramento do matrimônio, claro, não do sacramento do matrimônio em si, mas dessa ligação íntima e profunda como a ligação matrimonial. Então, esse dom redentor que Cristo tem pela igreja e para a igreja, ele deve aparecer refletido justamente no sacramento do matrimônio. A indissolubilidade do matrimônio, ou seja, esse vínculo exclusivo e para toda a vida, um vínculo verdadeiro, autêntico, que não se dissolve e que dura pela vida toda, deve ser exatamente um espelho desse caráter, desse dom gratuito, redentor, ou seja, desse Deus que se aproxima de nós e que quer nos resgatar. Uma vez, lendo um livro sobre teologia do corpo do teólogo americano Christopher West, que nós já até indicamos aqui, nos episódios mais para trás, eu não lembro exatamente em qual dos livros foi, mas em um deles, eu acho que é no Enchei Esses Corações, mas eu posso estar errado de me lembrar agora, mas num dos livros, o Christopher West, ele usa uma imagem interessante, Cristo nos resgatou, imagina que nós estivéssemos numa fossa, lá no fundo, mergulhados, morrendo afogados na fossa dos nossos pecados, na podridão dos nossos pecados, nos afogando ali, engolindo aquilo tudo e sendo consumidos por isso, não é que Cristo só fez assim e meteu o dedinho para nos puxar, não, ao assumir a nossa humanidade, ele se tornou um conosco, ele casou com a gente, ou seja, a imagem que o Christopher West usou é, ele mergulhou na fossa, mergulhou, se sujou todo, correu risco, se sujou, se elameou para poder nos tirar, então não é um Deus com um nozinho que vai, não, é um dom que se entrega mesmo, se entrega por inteiro, então, vejam só que mistério realmente profundo e maravilhoso que o matrimônio que o matrimônio revela desse Deus, Deus, Deus que mergulha na fossa da nossa miséria, nos agarra, nos abraça para poder nos tirar, nos resgatar, nos redimir, nossa, realmente, é uma graça, uma gratificação que nenhum de nós merece, e vejam só que lindo, como é que pode, né, o nosso sacramento do matrimônio, nós, pobres criaturas, sermos chamados por Deus para revelar esse grande mistério. talvez seja o grande desafio nosso, enquanto criaturas, espelhar esse amor infinito e espelhar esse amor indissolúvel. E aqui entra uma das características muito importantes do matrimônio, que é a sua indissolubilidade. Baseado em que que se fala da indissolubilidade do matrimônio entre um homem e uma mulher? Uma das respostas é que se essa união com um homem e uma mulher espelha a união de Cristo com a igreja, a união de Cristo com a igreja é uma união única, uma, una e para sempre. Imagina se Deus, se Jesus, perdão, resolvesse se separar, se divorciar da igreja. Acabou, acabou o mundo, acabou tudo. Onde estaria a realidade do sonho de Deus na sua criação de amor infinito, na inocência original, com tudo aquilo que a gente já viu até agora, se Cristo não assumisse efetivamente. E veja bem, você pode dizer assim, ah, mas para Cristo assumir foi fácil porque ele era Deus, mas ele se fez humano igual a nós. Tanto se fez humano igual a nós, que ele dormiu, chorou, teve fome, teve raiva, expulsou os vendedores do templo, fez tudo aquilo que nós, e quando morreu na cruz por nós, morreu como qualquer outra criatura morreria. Ele não se fez usar dos poderes de Deus, da capacidade de Deus para sair daquela realidade. Ele fez exatamente tudo o que fez para mostrar que a nossa humanidade, apesar de muito frágil, seria capaz de viver os planos de Deus, porque ele viveu os planos de Deus. Então, se esse amor foi possível de ser vivido por Cristo, quando se fez igual a cada um de nós, foi para mostrar que nós também podemos viver. O amor que Cristo viveu foi fácil? Não. Teve até determinados momentos em que ele virava para os próprios apóstolos, que foram escolhidos por ele, os doze, e disse, até quando estarei convosco? Então, vejam, Jesus chega ao ponto de dizer, até quando eu estarei convosco? Teve um outro episódio em que teve uma discussão lá e que tinha um monte de discípulos que, por considerar duro, por considerar difícil o seguimento de Cristo, começaram a deixar Jesus. E Jesus vira para Pedro e fala, e vocês? Também não querem ir, não? Também não querem me deixar? E quando Pedro dá aquela maravilhosa resposta, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, vejam, o amor vivido por Cristo na Terra, esse mesmo amor difícil, foi amor que enfrentou todas as dificuldades que qualquer realidade humana poderia enfrentar, mas ele seguiu amando até o fim. Se o sacramento do matrimônio se propõe a ser esse espelho do matrimônio de Cristo com a Igreja, ele também precisa espelhar esse desejo de amar e saber enfrentar todas as dificuldades para colocar o amor acima de tudo. Lembra que a gente viu em alguns encontros atrás? O amor, a entrega de Cristo pela Igreja, do esposo pela esposa, não é simplesmente para a felicidade, mas é para a santificação. Quanto mais nós vivermos esse amor de entrega, de amor incontestável, de amor que não põe barreiras, de amor que não põe concessões, de amor que não põe limites, essa é a grande receita do amor de Deus se espelhando no nosso amor na vida matrimonial, na vida do relacionamento entre um esposo e uma esposa. Nós podemos encerrar o nosso vídeo de hoje com essa bonita oração da alma de Cristo. Você vai ouvir, você pode cantar, rezar junto com a comunidade Semente do Verbo. e na próxima semana mais um encontro de Teologia do Corpo Seed by Seed falando sobre o matrimônio. Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salva em mim Sangue de Cristo Inebriai-me Água do lado de Cristo Lá vai-me Paixão de Cristo Confortai-me Oh bom Jesus Oh bom Jesus Ouve-me Dentro de Vossas chagas Escondei-me Não permitais Que me separe de Vos Do Espírito maligno Defendei-me Defendei-me Na hora da morte Chama-me Chama-me E mandai-me E mandai-me Para Vos Para que com Vossos santos Vos ouvi Por todos os séculos Dos séculos Amém Por todos os séculos Dos séculos Amém